É o Pitbull na seda e o Neno no beat Ha! É o Neno no beat, porra! Tá batendo o paredão Hoje tem baile na favela e o Pitbull vai macetar Eu te deixei na onda e você vai sentar E nada mais importa que é na parte que nós vamos dar Tem criminosa, eu vou te colocar Os que tem baile na favela chamam as Pitbull pra sentar Os que deixam elas na onda e o caco perfumam o ar Hoje nada mais importa que é na parte que elas jogam Porque criminosamente nós vai te machucar Vou machucar, eu vou machucar Bota a calcinha pro lado, o Neno vai machucar Bota a calcinha pro lado, o Ciclope vai machucar Bota a calcinha pro lado, o Neno vai machucar Bota a calcinha pro lado, o Neno vai machucar Bota a calcinha pro lado, o Neno vai machucar Ciclope vai machucar Ela chama as bitch faceta Os que deixa elas na onda E o canto perfumou Hoje nada mais importa Cê não aparece que ela já Porque criminosamente Nós vai te machucar, vou machucar Will Atualizações A qualidade de Léo Bota calcinha pro lado Urmã não vai machucar Bota calcinha pro lado Ciclope vai machucar Bota calcinha pro lado Urmã não vai machucar Bota calcinha pro lado Urmã não vai machucar Urmã não vai machucar Bota calcinha pro lado Urmã não vai machucar Bota calcinha pro lado